E agora um índice que tem chamado a atenção das autoridades da segurança pública do Amazonas. O aumento do número de crimes praticados por mulheres. Um crescimento de mais de 12% entre 2016 e 2017. O motivo, pelo menos no caso do tráfico de drogas, seria o envolvimento com criminosos. Um casal acima de qualquer suspeita. Mas atrás da bolsa, ela esconde um revólver. O homem dá cobertura enquanto ela rouba o caixa do posto de gasolina. Depois saem andando calmamente. Não se incomodam com o flagrante registrado pela câmera de segurança. O número de porte irregular de armas de fogo aumentou 26% entre mulheres em apenas um ano. Cresceram também os furtos, como neste caso, em que elas levam itens de higiene em um mercadinho, escondendo os produtos debaixo da saia. Preocupante também o aumento de 50% nos estupros de vulnerável. Somando todos os registros de ameaça, lesão corporal, porte de arma, tráfico de drogas, estupro e latrocínio, a participação de mulheres aumentou 12,8% entre 2016 e 2017. Um dado difícil de explicar, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Pelo menos no caso do tráfico de drogas, haveria um motivo. Cada vez mais a gente vem percebendo a participação de mulheres no tráfico. Normalmente se dá através de um vínculo afetivo. Elas entram no crime influenciadas pelo marido ou namorado e muitas acabam presas. Segundo a Polícia Civil, aumentaram também as prisões de mulheres por homicídios. O que por elas pode ser visto como prova de amor, para a polícia é um problema a mais de segurança pública. Um princípio de incêndio hoje de manhã numa pastelaria deixou os moradores do Lírio do Vale assustados. Ninguém ficou ferido, só prejuízos materiais. Um carro também pegou fogo na bola da suprama e uma casa foi totalmente destruída pelas chamas no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Também não houve vítimas. Dez peixes bois criados em cativeiro pelo IMPA vão ser devolvidos ao Rio, na região do município de Beruri, neste fim de semana. A soltura faz parte de um programa de resgate e reintrodução desses animais promovido pelo Instituto desde 2016. As equipes Master do Nacional e do Pai Sandu do Pará se enfrentam neste sábado no Estádio da Colina, na Zona Oeste. O ingresso para o jogo é um quilo de alimento não perecível que vai ser doado à Casa do Idoso São Vicente de Paulo. E também fica no bairro São Raimundo, na Zona Oeste da capital. Falta exatamente um mês para acabar o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Mas a Receita Federal no Amazonas registra até agora um número de declarações bem menor que o esperado. Pelo jeito, o amazonense não está com medo do leão, não. Das 312 mil declarações de imposto de renda que deverão ser feitas por amazonenses neste ano, pouco mais de 86 mil já foram entregues. O prazo começou dia 1º de março e vai até 30 de abril. Mas até agora, apenas 27% dos contribuintes já prestaram contas com o leão. Parece pouco, mas ainda é um número maior que a média nacional, de apenas 22% até agora. Só está isento do imposto quem tem renda menor que R$ 1.904. As explicações de como fazer o imposto de renda estão no site da Receita Federal, idg.receita.fazenda.gov.br E agora você acompanha o que foi notícia nos estados da região norte com os repórteres da Record TV. Conselho Regional de Medicina do Amazonas denuncia a falta de estrutura nos prontos-socorros de Manaus. Segundo o CRM, faltam leitos, equipamentos para exames e até materiais simples, como algodão e antibióticos. Duas semanas atrás, um médico utilizou um pedaço de borracha para emendar a artéria do coração de um paciente, que morreu no dia seguinte. O caso vai ser encaminhado ao Ministério Público Estadual. De Manaus, José Augusto Souza. Os venezuelanos estão enfrentando dificuldades para tirar a carteira de trabalho aqui em Roraima. Os estrangeiros precisam passar a noite na frente da Superintendência Regional do Trabalho para ter um atendimento no dia seguinte. O problema é que o cadastro de pessoas físicas não está sendo reconhecido no Banco de Dados do Ministério do Trabalho. E os únicos afetados nessa situação são os venezuelanos. De Boa Vista, Roraima e Edilon Albino. O governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse, fez o corte de mais de 32 milhões de reais no orçamento do Executivo e de mais poderes por meio de decreto no dia de sua posse. As áreas mais afetadas foram a saúde e a educação, com um corte total de mais de 8 milhões de reais. O que chamou a atenção foi o corte mínimo para a Assembleia Legislativa, 1 milhão e 400 mil reais. Desse total, apenas 446 mil reais são de emendas destinadas aos ex-colegas de Carlesse. De Palmas, Tiago Souza. Uma força-tarefa do Ministério do Turismo autuou oito hotéis em Rio Branco dos 25 existentes. Os estabelecimentos notificados estavam funcionando sem o registro do Sistema Nacional de Serviços do Turismo Cadastro. Já outras não tinham nem o CNPJ, operando de maneira clandestina. As empresas notificadas têm um prazo de 30 dias para normalizar suas pendências. Caso não cumpra a determinação do Ministério do Turismo, os hotéis serão fechados e multados, com valor de até 850 mil reais. De acordo com o levantamento realizado pela empresa Brasil, o estado de Rondônia registrou uma alta no financiamento de veículos de 28,8% em relação ao ano passado. Mais de 3.700 veículos entre automóveis, motos e caminhões foram financiados. A região norte é destaque no cenário nacional nesse tipo de vendas de automóveis. Neste ano, só em fevereiro, mais de 21 mil veículos foram financiados. Uma alta de 13,2%. Isso comprova que mesmo diante de uma crise, o consumidor está comprando mais, só que dando preferência a veículos mais baratos. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Boa notícia neste feriado para os amapaenses. O governo do estado tirou todo o ICMS da cesta básica, tornando a do Amapá a mais barata do Brasil. 26 itens tiveram isenção total. Outros 17 itens tiveram redução de 18% para 12%. Neste feriado, quem ainda vai comprar itens no mercado, já pode sentir a diferença no bolso. De Macapá, Luiz Eduardo. E veja a seguir, fim de semana de decisões no Barezão. Dois jogos definem os finalistas do segundo turno do Campeonato Amazonense. E mais, fique ligado nas dicas para o fim de semana da nossa Agenda Cultural. A gente volta em instantes, agora em Manaus, 7h34. A crítica na TV, volta um instante só. Tchau, tchau.